Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas e na Marisa pelos calçados. Eu espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. com Deus.